MÚSICA 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 ...cidadania em que os passos transformam o caráter e a música embala o futuro Isso é a Joinville que faz bem Muito bem O importante é que tu faz através da dança Pra quem não sabe, às vezes dois passos de dança dois passinhos pode salvar a vida de uma criança de mandar irmãos companhias Obrigado